E aí, galera, beleza? Estamos aqui em Lviv, na Ucrânia, andando de bondezinho do tramo aqui, ó. Estou aqui com a Irina, say hi to Brazil. Estamos aqui, ó, está bem bacana, está chovendo, está frio, amanhã não vai chover, mas está bem gostoso a cidade, é bem tipo um campozinho de Jordão, assim, clima Petrópolis, né, clima bem gostoso. E olha só, estamos aqui, todo mundo meio molhado, e por hoje chega, e amanhã tem mais. Tchau.